Olá, meus amores! Estamos aqui para mais uma aula. A nossa aula de hoje vai ser de matemática. Hoje, nós vamos aprender o conceito cheio, vazio. Vocês estão vendo? Já se pode me mostrar. Essa mexiga, ela está cheia ou vazia? Muito bem, acertou quem disse vazia. E essa? Cheia, muito bem. Cheio, vazio. A mexiga está cheia, a mexiga está vazia. Muito bem. Tia Simone também trouxe uma caixa de brinquedos. Vocês estão vendo? Vocês têm caixa de brinquedo em casa? Pega para participar da aula do Tia Simone. Vamos lá, pega a sua caixinha de brinquedo. Então, essa caixa de brinquedo, ela está o quê? Cheia ou vazia? Muito bem. Acertou quem disse cheia? A caixa de brinquedo está cheia de brinquedos. Certo? E se a gente pegar a caixa de brinquedo e tirar os brinquedos? Tirar todos os brinquedos da caixa? A caixa ficou o quê, gente? Vazia. Muito bem. A caixa de brinquedos ficou vazia. Certo? Ela estava cheia, agora ela está vazia. Agora que nós espalhamos os brinquedos, vamos guardá-los de novo na caixinha. Vamos dar? Vamos botar todos os brinquedos dentro da caixinha. Não pode deixar os brinquedos espalhados. Vamos guardar todos os brinquedos. Guardando os brinquedos. Pronto. Guardamos todos os brinquedos. Vocês já guardaram de vocês? Muito bem. Tem que deixar tudo arrumadinho, né? Não é isso? Pronto. A caixa agora está ok, gente? A caixa está cheia. Cheia de brinquedos. Muito bem. Essa foi a nossa aula de hoje. Aprendemos cheio e vazio. Tchau. Até a próxima.